Moda no Brasil começou quando? Bora descomplicar? Bora descomplicar? Oi gente do meu canal, tudo bom? Silvia Venturini Fendi, aqui no Descomplicando a Moda. Beijo. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Bora descomplicar? O Met Gala. Sou eu chegando na... Aonde que eu tô chegando? Bora descomplicar? Alô? Call Lagerfeld. Bora descomplicar? Gente, olha que lindo, eu queria um sapato assim que tivesse um salto com estrela. Bora descomplicar? É... TT Responde número 3. Ação! Gianni Versace. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Tô vendo. Tá tão bem que eu tô vendo até a unha descascada. Ai, que horror. Salvatore Ferragamo. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Virgil Oblong. Esse de princesa mesmo. É esse... Não, esse é mágico. Princesa não tem asa, ela fica no castelo. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Bora descomplicar? Bora descomplicar? Alessandro Michele. Você vai da Feira Festa, FF, que ela já é perfeita. Olha, se você prender o cabelo... Bora descomplicar? Todo... Ai, eu gosto. Ai, eu não gosto disso. Não. Olivia Rustem. Bora descomplicar? Tá gorda? Tá não. Tá ótimo. Mas você sempre fala isso. Tá de preto, tá tudo certo. Aí eu olho o vídeo e falo... Ah, tá uma gorda, ele nem falou. Não, não, não falou. Ele nem falou, eu tava gorda. Porque a gente vai viajar no vermelho. Bora descomplicar? Bora descomplicar? Elza Schiaparelli. Bora descomplicar? É o seu caso, Larry? Bora descomplicar? Bora? Aqui, descomplicando a moda. Ao invés de botar as plumas, abraça o cachorro. Não é falta da pluma, abraça o cachorro. Não é falta da pluma, abraça o cachorro. Não é forma isso. Não é falta da pluma, abraça o cachorro. 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 Não é falta da pluma. 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 Legenda Adriana Zanotto